Vai fazer dois anos em setembro que teve início o projeto Desenvolvimento de Competências de Coordenação Pedagógica na Nova. Esta iniciativa, promovida pelo ex-reitor da Nova, António Rendes, e coordenado pela pró-reitora Patrícia Rosado Pinto, tem como objetivo sensibilizar os docentes da Nova para os temas relacionados com o ensino. Deste projeto, surgiram já três grupos de trabalho. O primeiro procurou fazer um estudo sobre as tarefas de coordenação pedagógica na Nova. O segundo incentivou os estudantes a apresentarem modelos de ensino novos. E o terceiro grupo, do qual eu faço parte, escolheu o tema O Valor do Ensino. É sobre o trabalho do nosso grupo que eu hoje aqui venho falar. Quem é que acha que o ensino em particular, o ensino universitário, é muito importante? Ok. Quase todos. No entanto, se perguntarem a quem está sentado ao vosso lado qual o valor do ensino, eu devido que obtenham duas respostas iguais. É que, embora todos tenhamos a noção que o ensino é muito importante, não nos é fácil definir o valor do ensino. Curiosamente, se a pergunta for qual o valor da investigação, provavelmente as respostas serão mais consensuais. É que, para medir a investigação, há dados objetivos, como, por exemplo, o número de projetos. É muito fácil saber as verbas atribuídas a cada um desses projetos. É até possível saber o número de artigos que cada um publica. E é até possível saber ou estabelecer a potencial qualidade desses artigos, por exemplo, através do fator de impacto das revistas onde eles são publicados. E é cada vez mais fácil e fiável saber o número de citações que cada um desses artigos tem. Com estes dados objetivos e usando a forma que se achar mais adequada, é muito fácil chegar a um número. E é este número, é este H-índex, que nós, no meio académico, normalmente consideramos como sendo o valor da investigação. Com o ensino, é tudo um pouco mais complexo. É que o ensino implica sempre duas partes. Que são independentes, têm vontades próprias e, muitas vezes, até objetivos diferentes. E o valor do ensino depende também da melhor ou pior relação entre essas partes. Ainda há pouco desafiei-vos a pensarem no que é o valor do ensino. E, provavelmente, alguns terão pensado nas verbas que devem ser investidas no ensino ou que o valor do ensino está na excelência dos professores. Ter-se-ão, talvez, lembrado do tipo e qualidade de aulas que são lecionadas ou até da forma como os alunos são avaliados. E, quem sabe, se alguém não se terá também lembrado dos diferentes modelos para medir a qualidade do ensino. No entanto, todos estes aspectos são instrumentos ou métodos de implementação do ensino. Nada disto é o valor do ensino. Agora estão um bocadinho mais baralhados do que no princípio, certo? Sim? No início do nosso trabalho, nós sentíamos exatamente como se estão a sentir agora. Mas, rapidamente, percebemos que, dentro do grupo, não conseguíamos obter respostas. Então, decidimos ir fazer entrevistas. E, como a esmagadora maioria das pessoas que passa pelo ensino universitário está na indústria, nas empresas, enfim, está na sociedade e está em oposição à academia, escolhemos três setores da sociedade. A indústria, a saúde e as artes. E fomos entrevistar uma pessoa de cada uma dessas áreas. E, por isso, falámos com João Paulo Oliveira, da The Navigator Company, João Passo, do Hospital Cufi Infante Santo, e Nuno Betincur Mendes, da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Mas tínhamos que ouvir também a academia. E, como os elementos do nosso grupo pertencem a três unidades orgânicas da Nova, achámos que seria muito interessante entrevistar os diretores dessas unidades orgânicas. E, criativamente, foi isso que conseguimos. Não foi fácil, mas conseguimos. E, por isso, entrevistámos os diretores Daniel Traça, Francisco Caramelo e Fernando Santana. Mas, deixem-me contar-vos, entretanto, uma história que eu acho interessante. Uma empresa do Norte que produz sabonetes artesanais, aqui há uns tempos teve um problema. Quando instalou o seu sistema de empacotamento automático, começou a ter muitas reclamações por parte dos clientes, porque havia pacotes que, pura e simplesmente, não tinham sabonetes lá dentro. Isto era um problema grave e tinha que ser resolvido. Mas, na altura, o dono da empresa não tinha ninguém com formação e tempo para encontrar uma solução. Foi então que ele se lembrou e contactou um professor universitário que já há algum tempo vinha desafiando para que ele arranjasse temas para a tese de mestrado. E o professor ficou entusiasmo disso e arranjou dois estudantes de mestrado para tentar arranjar uma solução. Os estudantes fizeram um trabalho excelente em cinco meses, tinham as suas teses escolhidas, até tiveram umas boas notas e arranjaram uma solução. Então, o que é que eles fizeram? A seguir à zona de empacotamento, debaixo do tapete rolante que traz as caixas com os chabinetes, colocaram uma balança que estava ligada a um sistema computorizado. Quando um pacote tinha um peso inferior ao que estava estabelecido, o tapete parava e um braço mecânico removia a caixa do tapete. A caixa vazia, claro. E depois o tapete voltava ao seu curso normal. O sistema dos alunos foi montado um, dois, três meses, zero reclamações por parte dos clientes. Sucesso absoluto. No entanto, quando o diretor da empresa estava a consultar o seu relatório ultramestral, verificou que, afinal, o sistema dos alunos estava desligado há dois meses. Achou aquilo estranho e foi ver o que é que se passava, chamou o responsável da linha de empacotamento. Sabe lá, aquilo era um martírio, a linha estava sempre a parar, atrasávamos o trabalho e nós ainda aguentámos aquilo mesmo, mas depois desligámos o sistema. Então, mas como é que resolveram o problema? Resolvemos à nossa maneira, agariámos aqui entre nós 200 euros, fomos à Vortem, comprámos uma ventoinha destes também, colocámos-no junto ao tapete, quando vinha uma caixa fazia... Eu estou-vos a contar esta história porque que ilustra dois pontos muito importantes, porque foram mencionados nas entrevistas. O primeiro tem a ver com a forma como os problemas, ou, em termos mais gerais, os desafios são enfrentados pela Academia e pela sociedade. A sociedade, aqui representada pelo dono da empresa, tem que arranjar uma solução, tem que ser pragmático. Se não tem os meios ao seu alcance para o fazer, vai para os casos onde eles existem. Por seu turno, a Academia usa o seu poderoso instrumento da investigação. Gera ideias, cria novo conhecimento e, às vezes, como foi o caso, até resolve problemas práticos. O segundo ponto está relacionado com as duas soluções encontradas. Não há dúvida nenhuma que ambas as soluções resolvem o problema, mas mostram que não houve comunicação entre a sociedade, os funcionários da empresa e o professor e os alunos à Academia. É que se tivesse havido essa comunicação, se tivesse havido esse diálogo, se tivesse havido, ao fim e ao cabo, comunicação ou conjugação de diferentes saberes, provavelmente teria chegado a uma terceira solução. Quem sabe se não se teria respondido à pergunta fundamental, que é porque é que há pacotes que pura e simplesmente não têm sabonetes lá dentro. É por isso que a sociedade, aqui mais do ponto de vista do mundo empresarial, considera que o ensino universitário deve ter uma relação mais estreita com as empresas. Efetivamente, ficámos a saber que isso já acontece, já alguns passam a serem dados nesse sentido, nomeadamente aqui na FCT Nova, onde existem os PIP. E os PIP são os Programas de Introdução à Prática Profissional, que, ao fim e ao cabo, são os estágios de cinco semanas que os alunos realizam em empresas e que ocorrem entre os dois semestres. No entanto, a Academia continua a dar prioridade à relação entre o ensino universitário e a investigação. Um outro ponto que também nos foi mencionado, e que não é referido aqui na história que eu vos contei, está relacionado com a formação integral. O ensino deve não só preocupar-se, o ensino universitário deve não só preocupar-se com a transmissão dos saberes científicos e técnicos, mas deve também ter preocupação em incutir nos alunos princípios de ética e de dignidade. E, nesta perspectiva do ensino integral, não podíamos deixar de mencionar o modelo pedagógico que é praticado na nova SBE, que dá pelo nome de Caspic. E Caspic, ao fim e ao cabo, é o acrónimo para os seis pilares deste modelo, que são knowledge, attitude, soft skills, professional experience, international exposure e career vision. Outro ponto também fundamental está relacionado com a necessidade que a universidade sente de abrir as suas portas ao mundo, ao meio onde está inserido, enfim, à sociedade, à cidade e à sociedade. E, neste âmbito, há um projeto muito interessante da FCSH, que é o projeto FCSH mais Lisboa, onde o trabalho dos alunos, dos docentes e dos investigadores serve de base a um roteiro de Lisboa extremamente original e que está disponível em diferentes plataformas. Devo-vos confessar que esta parte do nosso trabalho foi, sem dúvida, a mais gratificante porque não só ficámos a conhecer, pessoalmente, pessoas extremamente interessantes, como ficámos a saber, por parte da academia e da sociedade, o que é que realmente deve ser feito e o que já se faz para valorizar o ensino. Mas, o que é o valor do ensino? Esta questão continuava, o que é o valor do ensino? E, numa das nossas múltiplas reuniões, para conseguir chegar a uma conclusão, não sei bem porquê na altura, mas lembrei-me do episódio que se passou comigo quando eu ainda estava no primeiro ano da faculdade. A final do primeiro semestre, estávamos em época de exames, eu estava em casa a estudar, era uma sexta-feira, eram três, quatro da tarde, estava em casa, estava cansado, resolvi fazer uma pausa. Fui para a sala, acendi a televisão, sentei-me no sofá, olha que estranho, está da futebol. Bem, hoje em dia não seria nada estranho, há futebol a qualquer dia, a qualquer hora, mas naquela altura, atenção, estamos a falar de 1989. Nessa altura, para além de só duas ou três pessoas em Portugal terem computador em casa e ninguém sequer sonhar com telemóveis, nessa altura, em Portugal, todos os jogos começavam às três da tarde e jogavam-se todos ao domingo. Por isso, aquilo era um bocadinho estranho. Ainda para mais havia uma equipa que estava vestida com os coros da seleção nacional e todos os jogadores tinham a minha idade, tinham 18 anos. Bem, a minha idade na altura, claro. E aquilo era estranho. Fiquei então ainda mais curioso. Sentei-me então no sofá e fiquei a ver. E, de repente, há aquele lançamento de linha lateral, marcada rapidamente, marca um dos jogadores, ele para o lado direito, ele tenta fitar o adversário, a fita não corre lá muito bem, mas há um remato ali, a entrada da grande área e... Gol! Foi gol! 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 3 de março de 1989. Portugal, pela primeira vez, era campeão do mundo de futebol em sub-19. Mal sabia eu que a vitória daquela seleção, comandada por este desconhecido, licenciado em Educação Física e mestre em Métodos do Treino e do Desporto, era o sinal de que o futebol em Portugal nunca mais seria o mesmo. Dois anos mais tarde, eu, os meus colegas de curso e mais de 120 mil pessoas, estávamos no antigo Estádio da Luz, que rebentava pelas costuras para testemunhar a conquista do segundo campeonato do mundo de futebol, agora na categoria de sub-20, novamente comandado por Carlos Queiroz. Mas não pensem que estes sucessos são caso isolado. E não são muito menos fruto do acaso. Já há muito que a sociedade reclamava por um futebol mais competitivo. E a Academia ouviu esse apelo e criou o ensino da excelência, que ao longo de décadas tem vindo a formar treinadores, que não só têm vindo a mudar o futebol a nível nacional, como têm vindo a moldar o futebol a nível mundial. Isto é o valor do ensino. Mas, atenção, cuidado! Se houver carência de ensino, ou se o ensino for desajustado à realidade, os resultados podem ser dramáticos. Podem até pôr em causa a nossa integridade física. E podem chegar a pôr em risco. Podem chegar a... Podem... Podem tornar no inferno os momentos mais triviais do nosso dia-a-dia. Por isso, eu, eu, em nome do nosso grupo, proponho-vos a todos um desafio. Que o valor do ensino... Proponho-vos a todos um desafio. Que o valor do ensino que hoje estamos a criar desprevita amanhã. Ultrapassar com sucesso os momentos mais difíceis, mas também desfrutar os melhores momentos da vida. O ensino, por si só, não garante uma sociedade melhor. Mas... Uma sociedade sem ensino jamais evoluirá. Qual será, então, o H-índex do ensino? Obrigado.